Olá, hoje estou aqui no Instituto de Linguagens da UFMT, onde funcionam os cursos de graduação, pós-graduação e também extensão da área de linguagens. É no estúdio de rádio aqui no IEL que está a nossa entrevistada do quadro Jovem Cientista. Meu nome é Amariles França e está começando o UFMT.Ciência. Mestrando em estudos de linguagem na UFMT, a jovem cientista Tayana Ribeiro, entrevistada de hoje, desenvolve uma pesquisa sobre web rádios. Ela nos contou um pouco mais sobre o seu projeto. Confira! Eu sou Tayana Bruno, desenvolvo a minha pesquisa no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, no mestrado, aqui do Instituto de Linguagens da UFMT. E a minha linha de pesquisa, dentre as três que o programa oferece, é em comunicação e mediações culturais. E o meu objeto de estudo são as web rádios. e o título da minha pesquisa é web rádio, configurações e produção de sentidos. Ela é linguagem sonora, ela é linguagem visual, ela é linguagem de vídeo, textual. Então, como ela é link, ela é hipertexto, ela é multimídia, multiplataformas, ou seja, os computadores para o telefone, para os iPads da vida e tudo mais. E tudo está disponível ali. Então, de que forma explorar todas essas linguagens, de que forma desenvolver conteúdos para todas essas diferentes linguagens. E a grande questão, eu acredito, está em justamente integrar esses conteúdos, de que forma se desenvolve um conteúdo para web rádio, de que forma ele pode ser explorado. O objetivo da pesquisa é justamente esclarecer quais são as configurações das web rádios e, principalmente, quais são os efeitos de sentido que ela produz para os seus ouvintes, para quem a produz, para quem acompanha essas web rádios. A partir disso, a gente, claro, vai analisar a linguagem que é utilizada, de que forma essa linguagem é explorada, de que forma a interatividade é utilizada. A web rádio, ou rádio online, é o serviço de transmissão de áudio pela internet. A programação pode ser tanto gravada como ao vivo. Bom, essa pesquisa, ela é feita sob orientação da professora doutora Lucelena Vendrusco Possari, que também foi minha orientadora durante a graduação, durante a iniciação científica, e vem explorando a temática, principalmente, da produção de sentidos na não-presencialidade. E a gente tem como objetivo, nesse trabalho, revelar quais são as configurações e, justamente, quais são os sentidos produzidos nessas web rádios. Então, nós vamos acompanhar seis web rádios, que estão inseridas no portal radios.com.br. Então, essas configurações, esses efeitos de sentidos, eles vão ser revelados através de uma netnografia, né? Uma descrição densa, com ferramentas adaptadas justamente para essa realidade da web, né? Essa necessidade do pesquisador estar imerso, como é que isso se dá na não-presencialidade, né? Então, nós estaremos utilizando algumas ferramentas. Vamos acompanhar seis web rádios. O trabalho já passou pela fase de fundamentação teórica, de construção dessa fundamentação, metodológica também, e já foram aplicadas as entrevistas com usuários e os produtores dessas web rádios. Esse acompanhamento, através da netnografia, também foi realizado. Agora, nós estamos na fase do tratamento desses dados, de análise desses dados. E, a partir disso, nós vamos propor a construção, na verdade, o trabalho propõe a construção de uma web rádio. E é isso que nós vamos fazer, desenvolver uma web rádio. Esse conteúdo sonoro que vem para a web, na verdade, não vai se perder. Não vai se perder o fazer rádio, né? Não vai se perder fazer texto. O jornalismo vai continuar a ser jornalismo, o programa de entretenimento vai continuar a ser programa de entretenimento, mas nessa nova rede que converge tudo e que possibilita muito mais interação, interatividade entre eles, né? Um diálogo, uma intertextualidade entre eles. Gostaram do programa de hoje? Se quiser rever este ou outros programas do fmt.ciencia, acesse o nosso canal de vídeos na internet, www.youtube.com.br e de ciência. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Tchau!